Olá, 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 olá Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu sei que tinha feito uma publicação na comunidade a perguntar qual país é que vocês estariam interessados sobre se haver algumas curiosidades, mas... E vou fazer eventualmente, mas acabei por chegar à conclusão de que o Japão é um bom vídeo, um bom país para começar Até porque tem bastante coisas interessantes sobre ele E acaba por ser um país bastante modelo, 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 modelo Aliás, todos os países asiáticos são bastante assim Por isso, acho que vai ser interessante falar sobre a cultura deles Primeira curiosidade sobre o Japão Existe uma ilha de coelhos localizada Localizada? Oi, não consigo ver Existe uma ilha de coelhos localizada em Takehara Takehara, 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 Takehara Eu não sei porquê, mas Hiroshima parece que é um nome bastante conhecido Eu não vejo animes, nem nada do género É tipo, vejo doramas, mas doramas Vejo mais da Coreia, não vejo do Japão Não sei se há doramas do Japão Mas já, ah sim Ah sim, já te tenho visto, de certeza Se calhar é por isso que Hiroshima não é uma palavra estranha Hiroshima Hiroshima, 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 Hiroshima A segunda curiosidade Tóquio Tóquio Tóquio, 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 Tóquio Tóquio, Tóquio, Tóquio É considerada a maior cidade do mundo Onde vivem 38 milhões de pessoas Maior cidade, maior cidade, maior cidade, maior cidade do mundo, muito mundo 38 milhões de pessoas é... Molho Ou seja, cerca de 28% da população do Japão vive em Tóquio Aquilo deve ser grande a confusão mesmo Não deve haver paz, nem silencio Silencio, 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 silencio Eu nem por acaso não fui pesquisar, mas Tóquio deve ser mesmo grande Porque se Portugal tem 10 milhões de habitantes Uma cidade, dir só, dir só Ter 38 milhões de habitantes A mim Terceira curiosidade A cada ano ocorrem mais de 2 mil terremotos no Japão Acho que toda a gente sabe que o Japão é conhecido basicamente por terremotos de grande intensidade Isto acontece porque O Japão está em contacto com 4 placas tectónicas Tenho a dizer que viver no Japão deve ser complicado As pessoas estão constantemente Eu sei que a tecnologia está bastante avançada atualmente E se calhar os periódicos já não se troem tão facilmente Mas é sempre aquele risco E o problema dos torremotos é que maior parte Maior parte ou grande parte desencadeia tipo tsunamis Não é bem maior parte Mas é uma parte deles Alguns E a cena de terremotos é que algum destes Alguns deles desencadeiam E a cena dos terremotos é que alguns deles desencadeiam tsunamis Por isso Se uma pessoa não morre no terremoto Morre no tsunami Vem cá, olha Quarta curiosidade Quarta curiosidade Quarta, 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 quarta curiosidade Quarta curiosidade, 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 curiosidade O Monte Fuji Para além de ser a montanha mais alta do Japão É também um local sagrado para os japoneses Mudafouje Manteia, mudafouje, mudafouje Manteia, mudafouje O número 4 é considerado um número de azar no Japão Por isso, quando visitas o Japão vais reparar que vários elevadores e hotéis e hospitais não têm quarto andar Normalmente, eu tinha visto que só passam à frente, tipo, do terceiro passa para o quinto Não há quarto andar Por isso, se for já ao Japão, não te assustes Não fiques a achar que é, tipo, andar secreto ou algo assim, não, simplesmente acho que não há Não, que não haja andar secretos, provavelmente deve haver Mas... não é o caso disto, diria eu Sexta curiosidade Dos 200 vulcões que existem no Japão, 108 estão ativos Mas isto até faz sentido porque... Tinha referido anteriormente que o Japão está entre 4 placas tectónicas E isso, de certa forma desencaneia que... Que haja atividade vulcânica O que é, por isso, é o que 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 é A taxa de alfabetização da população japonesa é de quase cem por cento Cem por cento, cem por cento, cem por cento, cem por cento Mas isto aqui é uma coisa muito comum nos países assim da Ásia, estão a ver? A educação é muito levada a sério lá Eu acho que até tinha visto alguma coisa de que... De que as pessoas estão a deixar de ter filhos e a casar até, tipo, a taxa de nascimento de crianças É muito baixa mesmo nesses países porque as pessoas estão a priorizar a educação, estão a ver? E a carreira Oitava curiosidade Oitava Oitava curiosidade Os robôs já existiam na altura japonesa em 1600, no ano de 1600 Eram conhecidos como... Caracuri 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 Nungu, nungu, ninguu, ninguu, ninguu Caracuri ninguu Eram feitos de madeira e utilizados para atirar flechas, escrever mensagens simples e até serviçá Mas eu fiquei-me a questionar Se eles eram feitos de madeira Como é que eles mexiam Sem ninguém mexer neles Bastante questionável esta informação Nona curiosidade Nona curiosidade Nona curiosidade Nona curiosidade 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 Vem que isto é um cabelo Nona curiosidade A gorjeta pode ser vista como uma ofensa Ou seja, lá eles consideram dar gorjeta aos empregados Uma ofensa porque supostamente servir o cliente é uma honra Désima curiosidade e última Última e última Última e última e última e última Isto aqui, isto aqui, quem vê doramas, ou seja, o que for, se dramas, se dramas, estão a ver? Isto, as pessoas sabem, não é? Que basicamente tocar a mão de outra pessoa é considerado um contacto íntimo Mano, quem me adoramas sabe, as pessoas, primeiro que eles, por exemplo, acho que agora os atuais não são tanto assim, mas eu sei que os antigos na altura que eu comecei a ver Primeiro que eles tocassem, descem as mãos, entrelaçassem os dedos, pelo menos isso Era molho Aquilo tinha tipo 16 episódios Normalmente 16 episódios E eles só começavam a tocar a mão de um do outro No décimo primeiro, décimo segundo O resto ficava para a tua imaginação, literalmente era isso Mas pronto Acho que isso também, de certa forma, muda muito em perspetiva que tens da relação Que não é só contacto físico, está de longe de dizer isso É, aconselho a ver, especialmente os mais antigos Enfim, mostramos É isso, eu espero que tenham gostado do vídeo Já tinha saudades de fazer este tipo de vídeos, até porque é sempre interessante saber coisas novas sobre os países E eu tinha acabado por parar um bocado, não sei porquê também Mas já, espero que vocês tenham gostado Tenham descoberto alguma coisa nova Sobre o Japão Que já não sabia Espero que mais que uma, não é? Espero que tenham, que tenham, que tenham Uma noite relaxante, relaxante, relaxante E um bom soninho Soninho, soninho, soninho Soninho, soninho, soninho Soninho, soninho, soninho Soninho, soninho